Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Tenho uma coisa para dizer para vocês Respeita essa influenciadora Tinder, queridos Respeita, porque eu cheguei no meu hotel e olha o que estava me aguardando Olha isso, gente Olha isso, minha luminária Cadê? Como é que liga? Que eu sou toda errada Ai! Com meu nome Gente, recebi um convite Vou contar tudo para vocês Amanhã vai rolar Amanhã vai ter a inauguração do Tinder Space Vai ter uma super festa Aqui em São Paulo E eu fico convidada, né queridos? Claro, porque eu e Tinder Um caso de amor e eu estou muito ansiosa Porque é um espaço super bacana Para a gente poder gravar conteúdos, gravar vídeos Vou mostrar tudo para vocês amanhã Tinder, estou chegando Já estou prontíssima para o primeiro job de hoje Hoje a gente vai gravar aqui para o Telecine Em breve vocês vão me ver nas telinhas Entre os filmes, nas redes sociais Vou estar contando para vocês um pouquinho Sobre os meus filmes prediletes Gente, estou aqui na correria A Lê está aqui, ó No Baby Rapidex Bem Rapidex Vem cá Por favor, querida Se apresentar, né? Essa maravilhosa, né? Porque ela é maravilhosa Quando ela está transformada Eu estou desmorfado, amiga Que faz essa make babadeira Que eu adoro Que parece que eu acordei assim, né? Melisa natural Acorda assim Bem saudável Se vocês estão em São Paulo Vem para São Paulo Amores, já estou aqui no Spotify Na casa do Spotify Conecta aí no Facebook do Luan Que já já a gente vai começar a live Sobre vingança Eu, Kekel E Luan Santana Vai ser massa Conecta lá, viu? Olá, gente Bem-vindos à nossa live Live móvel É a live móvel Live móvel Live parada Hoje A live móvel Tinha aqui no Spotify Precisamos conhecer as duas pessoas Maravilhoso service E aí, Kekel Demorou E aqui As pessoas que querem Poxa, quem quer que não vai Manda aqui pra mim Pelo amor de Deus A gente vai lançar Minha pressão Brigadeiro Neste exato momento Pelo amor de Deus Vai cumprir Não, não, não Eu fiz promessa, amor Veste, vem Querendo ou não Pessoas são muito frias São muito distantes E a gente poder encontrar pessoas Assim, é muito importante A gente poder continuar junto, né? Não se distanciar Então, com certeza Os seus sucesso São muito saídos Da sua unidade Da sua verdade Da maneira que você faz Quem é que tira o seu mel Ah, te deixa malinha no chão Não tem mais dúvida Bem simples, ok? Como é que vai funcionar, a galera que está em casa, para entender? Farei uma pergunta para a Ana Santana, darei algumas opções e você terá que... Tá. Tá? A, 4.2 milhões, B, 3.8 milhões, C, 4.8 milhões. Ah, ainda não. Cara, tem que respeitar as coisas. E eu não quero, eu tô se encolando, eu tô preparando, eu não vou mais te esperar. Abre aí, por pegar todo mundo, virar o carro é essa cidade inteira e cê vai lembrar. Do tanto que eu te amou, e o meu tá ainda gravando, que tem mais tempo do que o do lado. Não, eu não quero. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. meu deus amor a Lore está concentrada a Lore está concentrada galera a Lore está de vergonha toda linda vai Kekeu dança dança vai 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 tch vai tch 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 tch